bom aqui a medida a metade né tem 30 centímetros mais ou menos ok e aqui eu coloquei o marcador tá porque eu vou fazer para o tamanho p então aqui eu tenho que marcar como né olha só um dois três motivos que vai ficar a minha manguinha tá se você quiser manga maior é só fazer maior não tem problema não tá então daqui onde está o marcador verde até aqui eu tenho 38 centímetros tá então é aquele negócio se você quiser fazer o tamanho mc marca aqui 40 centímetros do tamanho g né maior e assim por diante ok e você vê quando se você quer deixar pra manga tá que vou fazer uma pequena manga tá bom bem pequenininho mesmo tá com três motivos então antes de começar eu vou mostrar aqui pra vocês só no marcador tá então 123 motivos para minha manga tá que deu um dois três quatro cinco seis pontos v aí eu marquei aqui ok dois motivos para o ombro tá eu fiquei com um dois três quatro pontos v ok lá do outro lado eu marquei da mesma forma ok aqui ó três motivos para manga dois motivos para o ombro tá e contei aqui tudo certinho tá bom então seis pontos v pra manga quatro pontos v para o ombro esse restante aqui vai ser o meu decote tá então aqui no né você vai fazer como pra você saber se vai dar certo ou não né porque logicamente que essa parte aqui vai ter que passar pela cabeça né então você vai pegar aqui tem um ponto v dessa correntinha até aqui nessa correntinha do lado do ponto v o ponto v correntinha tá você vai medir na cabeça deu mais da metade da cabeça é sinal que vai passar a cabeça sem problema nenhum tá bom porque na hora que você veste a blusa ele não você não pode forçar né então aí você mede dessa forma se pega daqui e coloca assim na cabeça e vê se tá um pouquinho mais da metade se tiver um pouquinho mais da metade com certeza você não vai precisar forçar a blusa para vestir tá bom então aqui a gente vai fazer a primeira carreira tá então aqui contando aqui de baixo para cima na terceira correntinha eu amarrei o meu fio tá fiz aqui uma correntinha duas e três eu vou espelhar então onde tiveram ponto ver eu vou fazer o ponto ver tá aqui assim tá bom faço uma correntinha de espaço onde tem um ponto ver eu vou fazer o ponto ver eu vou seguir fazendo até o marcador preto mas eu não vou tirar os marcadores daqui tá porque porque eu tenho que saber tudo certinho né então se caso não é pra não me perder pra não esquecer eu deixo os marcadores aqui tá bom bom próximo passo cheguei aqui e agora eu tenho que chegar lá do outro lado tá então olha só aqui tem um ponto ver aqui tá aqui eu vou contar quantos pontos tenho até chegar aqui na outra correntinha ao lado do ponto ver onde está marcada aqui tá então aqui é o ponto ver essa última correntinha eu tenho que contar quantas correntinhas eu tenho aqui tá aqui no meu caso eu tenho 51 correntinha então aqui eu vou fazer 51 correntinha aqui tá aqui uma duas três quatro cinco seis e vou seguir fazendo até completar 51 correntinhas um detalhe que eu esqueci de falar que essa peça aqui ela vai ser a parte das costas tá e ela está no avesso tá bom então olha só eu fiz a 51 correntinha eu vou continuar fazendo aqui onde tem a argolinha eu vou fazer o meu ponto ver e vou continuar fazendo até o final ok assim desta forma tá bom então aqui eu segui fazendo a segunda carreira do ponto fantasia normalmente tá as argolinhas aqui então olha só eu cheguei na parte que tem as correntinhas então aqui no último ponto eu peguei tá então eu vou fazer assim ó uma duas três quatro cinco vou seguir fazendo o ponto fantasia normalmente tá então aqui ó uma duas três aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas uma duas três aqui na quarta faça um ponto baixo e eu vou seguir fazendo assim tá até terminar a correntinha depois eu começo aqui pegando né no ponto ver ok então olha só vou mostrar pra vocês como deu certinho ó tá olha seguir fazendo a terceira carreira do ponto fantasia tá até aqui o final deu certinho tá bom e agora vou seguir fazendo um motivo 2 e 3 quando eu terminar eu volto aqui pra gente fazer a parte do corpo tá bom que essa parte vai ficar assim ó tá e aqui ó vai ficar assim então não parece tá por isso mesmo que eu falei eu não gosto de costurar então tem que quebrar a cabeça mesmo pra fazer uma coisa que fique perfeita tá e sem costura tá bom então aqui eu passei uma informação errada pra você está quando vocês podem fazer essa parte aqui vocês fazem com a peça no direito ok porque aí fica direito com direito assim fica certinho tudo no direito tá bom porque depois eu esqueço né aí vocês vão fazer errado vai ficar uma parte no direito outra no avesso tá então é tudo no direito ok então olha só aqui ficou a manga tá aqui debaixo do braço eu fiz uma emenda já fazendo essa última carreira tá já fazendo essa última carreira ok mendei até aqui então esses três motivos é para manga terminei aqui agora vou fazer do outro lado a mesma coisa tá bom então essa carreira aqui ó eu preciso terminar tá bom então aqui vou fazer as três correntinha então aqui vou fazer as três correntinhas normalmente vou lá na outra peça conto 12 aqui na terceira correntinha tá contando de baixo para cima eu faço aqui um ponto baixíssimo tá bom agora tem que fazer duas correntinhas de espaço vou pular aqui ó um 12 aqui no terceiro passo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo então quer dizer essa carreira aqui é a última tá do motivo faço aqui duas correntinhas bem no ponto baixo faço aqui um ponto alto ok ok eu venho aqui na peça de trás nesse mesmo ponto no ponto alto aqui eu pego e faço um ponto baixíssimo ok faço as duas correntinhas e volta aqui colo 12 aqui no terceiro aqui no terceiro aqui no terceiro passo um ponto baixo no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo faço duas correntinhas vem aqui faço um ponto alto vem aqui atrás vem aqui atrás vem aqui atrás pego no mesmo ponto fazendo um ponto baixíssimo faço as duas correntinhas pulo dois aqui no terceiro tá eu continuo fazendo aqui meus pontos baixos aqui no terceiros essas duas correntinhas e aqui o ponto alto ok assim tá e aqui eu emendo com um ponto baixíssimo então aqui termina a minha manga tá vai ficar assim agora eu vou continuar aqui o ponto normalmente ok e aí a gente vai fazer né a peça circular tá então aqui eu vou fazer as duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro começa a fazer aqui ok igualzinho sem sem fazer diferente igualzinho tá olha só então aqui ficou emendado tá bom então pra terminar a minha carreira eu faço aqui as duas correntinhas aqui ó tem o meu nozinho tá aqui debaixo do braço ok bem aqui no nozinho eu faço um ponto baixíssimo e subo aqui as três correntinhas para dar altura uma de espaço e mais um ponto alto nesse mesmo lugar formando aqui meu ponto ver tá faço uma correntinha e sigo fazendo a primeira carreira tá um ponto alto uma correntinha e um ponto alto quando chegar ali do outro braço né na outra emenda aqui eu venho mostrar pra vocês ok então cheguei aqui debaixo do braço tá onde tem a emenda faço aqui uma correntinha vem nesse primeiro espaço aqui vou fazer um ponto alto uma correntinha vem aqui no próximo espaço e faço um ponto alto ok faço uma correntinha e aqui eu sigo fazendo meu ponto ver tá ok ok então chegando aqui pra terminar tá eu faço uma correntinha aqui no espaço faço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço uma correntinha pego aqui na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo eu vou trabalhar carreirinha de ida e volta ok então aqui eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui eu tenho um aumento tá então pra cada espaço eu fiz o ponto ver e aqui do outro lado aqui eu não tenho aumento tá esse ponto alto nesse espaço correntinha ponto alto aqui vai ficar como se fosse um ponto ver tá apenas um porque se eu fizer dois aqui também o que acontece na terceira carreira vai dar errado tá então eu só contar a quantidade do ponto ver pra ver se vai bater certinho a terceira carreira ok então eu vou trabalhar com carreira de ida e volta que eu vou fazer aqui então pra começar a próxima carreira tá eu vou virar a minha peça então faço aqui dentro um ponto baixíssimo uma correntinha tá eu viro a minha peça aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo e faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto ver eu prendo com um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá a volta inteira quando eu chegar aqui no final eu venho mostrar pra vocês eu chegando aqui no final eu faço duas correntinhas vem aqui no ponto baixo e faço aqui um ponto alto eu quero começar aqui do meio faço uma duas três correntinhas e viram então aqui eu vou fazer a terceira carreira eu faço aqui mais dois pontos tá e cinco fazendo uma duas três correntinhas vem na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas na próxima argolinha eu faço novamente meu grupinho de três então agora é só vocês seguirem fazendo tá o cumprimento que vocês desejarem ok então aqui vou seguir fazendo tá bom e olha só aqui ó aqui onde tem esse ponto vem aqui as costas tá e aqui ó onde não tem é a frente ele não vai ficar totalmente reto porque né nós fizemos aqui um uma carreira menos tá então vai ficar meio assim ó ok então olha olha só aqui ó como vai ficando tá então aqui é só fazer carreira de ida e volta ida e volta ok então o acabamento aqui na parte de baixo eu tô fazendo bem simples eu parei aqui nessa carreira tá então quando eu começar eu vou começar aqui ó né no ponto baixo que tem aqui com um ponto baixíssimo aqui eu vou no ponto seguinte faço um ponto baixo aqui ó um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo duas correntinhas é só isso que eu tô fazendo tá olha só só um ponto baixo e duas correntinhas o ponto baixo e duas correntinhas até terminar o leque tá aqui assim ok aqui no último faço um ponto baixo aqui no último faço um ponto baixo então aqui tem um ponto baixo vou fazer um ponto baixíssimo ok aí eu vou no ponto seguinte faço um ponto baixo e começa novamente então é só dar a volta fazendo né essa carreira inteira assim ó tá vai ficar assim ó bem bonitinho bom acabamento vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem tá então aqui que eu vou fazer eu não posso diminuir né então vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui tá então olha só vai ficar assim ó um ponto baixo para cada pontinho aí você já vai arrematando a linha tá e sempre pegando aqui na correntinha tá os dois pontinhos assim ok ok para ficar mais firme ok então aqui é só dar a volta fazendo os pontos baixos aqui no começo eu fiz apenas uma correntinha comecei a fazer o ponto tá então é um ponto caranguejo assim eu venho aqui no ponto anterior tá e puxo aqui tiro uma laçadinha ficando com dois e tiro aqui novamente tá fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha aqui ó ponto baixíssimo e uma correntinha ponto baixíssimo e uma correntinha eu procuro sempre rodar a agulha né pra ficar mais fácil de fazer porque às vezes você pode ficar com dificuldade de puxar aqui então eu rodo ó tá tá o gancho e vou fazendo assim então aqui nessa parte não pode fazer tão apertado né porque senão você vai ficar com dificuldade de puxar aqui tá e às vezes a minha linha também aqui não ajuda né porque ela enrosca demais então tem que puxar devagarzinho aqui ó não deu desmancha uma vez e continuou tá sempre assim com calma com calma dá pra fazer as coisas né então aqui ó vai sempre devagarzinho isso aqui é só pra dar um detalhe né na parte de cima né do carro do acabamento você pode fazer com qualquer acabamento que você quiser tá como aqui é gola canoa então o que acontece eu gosto de fazer acabamento baixinho assim ó esse jeito tá ou apenas uma carreira de ponto baixo ou apenas uma de ponto baixo com um ponto caranguejo também normal fazendo aquele ponto caranguejo normal tá eu gosto sempre de fazer acabamento baixo né pra quando é cola canoa ok então aqui é só continuar fazendo até o final tá na manga eu vou fazer a mesma coisa o mesmo acabamento eu venho mostrar um pedacinho aqui com vocês tá bom bom aqui ó pra fazer o acabamento na manga tá então quer dizer eu não posso fazer um ponto pra cada porque senão ele vai ficar grande tá eu já fiz o teste ele vai ficar grande então ele não pode ficar muito grande tá bom então olha só aqui eu amarrei meu fio tá vou pegar aqui na correntinha onde tem as correntinhas aqui tá vou pegar aqui e é onde eu vou começar tá eu vou fazer aqui uma correntinha eu venho no nozinho e faço aqui um ponto baixo tá aqui onde tem um ponto alto atravessado eu vou fazer um ponto baixo apenas um ponto baixo apenas um aqui no nozinho eu faço um aqui no ponto alto atravessado eu faço um tá então aqui no nozinho aqui eu tenho dá pra colocar dois tá porque olha só dá pra colocar um aqui tá colocar apenas um aqui você tem que fazer com que ele não fique em excesso e nem encolhido tá pra ele ficar assim ó desse jeito aqui ok então é uma carreira de ponto baixo e a outra eu fiz com é igualzinho aqui ó mais fácil falar assim né igualzinho o acabamento tá então aqui é só fazer assim tá bom se você vê que tá ficando muito é assim colhido aí só você desmanchar e tentar fazer de uma forma que ele fique bom tá não muito e também não um pouco né ok então agora é só fazer a última carreira que é o ponto caranguejo né então aqui eu volto um ponto tiro aqui assim fazendo um ponto baixíssimo uma correntinha no seguinte a mesma coisa um ponto baixíssimo e uma correntinha ok ok e vou fazer isso até terminar a carreira então a blusinha olha só ela ficou assim tá e aqui ó a manguinha ok ok então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos ok 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 ok